Mestre, eu preciso de um milagre Quem precisa de um milagre nessa noite? Que transforma minha vida, meu estado Que louva nessa noite? Faz tempo que eu não vejo a luz do anselado O Lázaro viu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa perder Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Reclare! Revolta minha festa Essa noite o Senhor te chama pelo nome? Manda a tua história Manda a minha história Ressuscita o seu sonho 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 Me chama pelo povo Ele tem a tua história Resuscita o teu todo Ele tem o seu som na tua vida Te faz um milagre Te torna a mesma hora Te chama a cara agora Resuscita Ele tem a tua vida Tu és a tua vida A força está em mim Tu és o filho de Deus E me reta o céu de Deus Sem noite o tremido Já ouço a tua voz E já ouço o céu de Deus Uma escolha de poder Eu volto a minha tenta Me chama pelo povo Toda a minha história Resuscita o teu todo Eu volto a minha vida Eu volto a minha vida Te torna a mesma hora Eu vou me chamar a cara Com a igreja de amor Levou da minha pedra Meu pai Me chama pelo povo Muda a minha história Muda a minha história Muda a minha história Resuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me guarde Me guarde Me toca nessa hora Me chama para a cor Eu volto a minha história Eu volto a minha vida Me chama pelo povo Muda a minha história Resuscita os meus sonhos Eu volto a minha vida Te torna a minha vida Te torna a minha história Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para a cor Me faz um milagre Glória a Deus Aplauda o Senhor nessa noite Aplausos 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 Aplausos